Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas Trava, segura, pepina que gostosura Trava, segura, pepina que gostosura Trava, segura, agora o movimento vai sentando, vem bebê Olha, tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Olha, tu vai sentar, 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 sentar Ela é espetacular, a mulher calma surta Em cima do palco, ela não tem boa conduta Ela é espetacular, a mulher calma surta Em cima do palco, eu chego, chego, né? Trava, segura, pepina que gostosura Trava, segura, pepina que gostosura Trava, segura, pepina que gostosura Trava, segura Vamos sentar agora, vem, vem sozinho assim, ó Olha, tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Coloca a mão no paredão e vai sentando, vai sentando, vem Olha, tu vai, tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas Essa mina, ela é louca, agora ela vai sentar, viu? Assim ó, olha tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Tu vai sentar, 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 sentar Vai no solinho, vem no solinho pra mim, baby É pra soltar do paredão, paredão, paredão Isso é barra da diva Assim, grava, segura, pepina que gostos dura Grava, segura, pepina que gostos dura Trava, segura, isso é barra da diva Eu disse, trava, segura, pepina que gostos dura Trava, segura, pepina que gostos dura Trava, segura, pepina que gostos dura Trava, vem mulher com a maçuda 7191358300 J. Macejo Produções É diferenciado Fala na baixinha, vê